Diário do Brasil.com Muito lindo É, mas muito lindo Saindo de Haras com direção a Laguna Paró Muito buraco, muita pedra A moto é só de primeira Tem uma hora e meia que eu já estou subindo Não andei, consegui andar 15km Graças a Deus não está chovendo E nem tem neve Mas eu parei por causa disso Olha a cor dessa água Que que é isso velho Sabe quando você Passa anos da sua vida Sonhando em conhecer O lugar E tudo que você tem É fotos de Google Maps É fotos de Street View Fotos de Instagram dos outros E uma coisa que parece impossível Você pensa, não, eu não consigo chegar lá Sim, você consegue Você consegue Pra dizer a verdade É a primeira vez que eu passo mal de altitude Eu fui montar a barraca Nossa, é dificuldade A nevasca lá em cima Graças a Deus Não está nevando e nem está chovendo Eu estou agora Reza a lenda E os moradores locais aqui Afirmam isso Que a Paramount Pictures Tirou a ideia do seu logotipo Aqui, dessa Dessas montanhas De Laguna Paron Só que para ver mais adiante Você tem que seguir Para um caminho muito longo ali Que aí você vê os três picos lá Os picos da montanha Da montanha Tãozinho da Paramount Pictures Poxa, grila, velha Minha mão vai cair, velho Vem e quem leva Música Right E aí você acorda de manhã, num lugar magnífico desse, prepara o seu café. Um café legítimo peruano. Uau, não tem preço. Muito frio essa noite, muito frio. Vamos comer um boleiro. E a companhia agradável do meu amigo venezuelano, Rigo. Olá, Rigo. Muito bem, muito gostoso de conhecer você. Obrigado de conhecer o amigo presidente Brasil. Sim, amigo. E olha que fantástico. Depois de pensar que ia passar a noite só, eu tive a companhia de Brasil. Ah, companhia de venezuelano também. Tudo bem. Aí, galera. Tem prazer melhor não? Tem? Sem pressa de ir embora. Não há, não há, não há efetivo que pague este momento. Não. Não há. É um grande momento para todas as nossas vidas. Sim, é. Como você fala eternamente? Cada momento, cada momento. Um grande momento. Trero da nossa vida. No dia, o ai, o ai, o ai, o ai, o ai, o ai, o ai. Eu não tô, ai... Ele, eu, ai, o ai, o ai, o ai, o ai. Como você fala homenagem? No dia, o ai, 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 e o ai, o ai, o ai. Se inscreva no canal.